Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos muito mais muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo informativo referente aos benefícios previdenciários do INSS meu amigo minha amiga aposentado pensionista se você também recebe BPC Loas auxílio doença auxílio reclusão auxílio invalidez seja qual for o seu benefício previdenciário nesse vídeo aqui de hoje se prepara porque eu vou trazer três pessoal não é uma nem duas são três notícias maravilhosas a todos vocês aposentados então pessoal fiquem aqui até o final desse vídeo porque as notícias que eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje são notícias oficiais acabaram de ser anunciadas e muitas dessas notícias podem impactar a vida de todos vocês aposentados e pensionistas do Brasil inteiro pessoal eu não tô falando de municipal estadual eu tô falando de todos os aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil então se prepara porque se é notícia boa que vocês querem é notícia boa que vocês vão ter eu sou a Ana Paula muito obrigada pelo seu carinho eu falo de São Paulo capital e você que tá nos assistindo você fala de onde deixa aqui nos comentários o seu nome a cidade o estado que você tá falando pessoal é muito importante que vocês comentem aqui para mim nos comentários a cidade o seu estado porque esse canal aqui é um canal exclusivo de informação orientação notícia sobre os benefícios previdenciários sobre a sua pensão a sua aposentadoria o seu APC Loas o seu auxílio doença auxílio reclusão enfim se você é servidor se você é aposentado para todos vocês tem informação porque esse é um canal exclusivo do idoso do aposentado do pensionista da pessoa portadora de deficiência de todos os beneficiários da previdência do INSS né da previdência social então pessoal objetivo é trazer informação porque informação é poder existem muitas granas extras sendo liberadas disponibilizadas para quem já é aposentado e por causa da pandemia o governo tá mudando algumas estratégias que inclusive uma das boas notícias já que eu falei que são três boas notícias que eu vou compartilhar hoje que sairá agora a notícia fresquinha para vocês uma inclusive fala a respeito de benefícios que estão sendo criados nessa pandemia e que pode aí abranger você que aposentado e pensionista alguém da sua família né como o benefício de Santa Catarina que ele inclui 900 reais o benefício para quem é de Santa Catarina BPC Loas ministro da economia Paulo Guedes já disse que vai trazer benefícios para o BPC Loas é muita coisa coisa acontecendo pessoal e que aposentados podem ter direito então às vezes o município aí onde você mora o estado onde você mora estão criando benefícios que abrange você mesmo sendo aposentado ou abrange sua família e aí por falta de conhecimento você não sabe tá passando aperto precisa pagar as contas colocar comida dentro de casa ajudar o filho desempregado sendo que o governo tem algumas obrigações com vocês o pessoal está na lei as obrigações que o governo tem com o povo principalmente quem é portador de deficiências idosos que tem aí né algumas leis especiais para esse público então informação é poder o objetivo desse canal é trazer conhecimento informação sobre os seus direitos o que o governo tá mudando grana as paradas quantas grana extras aí né revisões o INSS tá fazendo automático depositando na conta e muitos não sabiam então eu ensino como consultar descobrir se é o seu caso como você pode aumentar sua pensão sua aposentadoria então esse é o canal do idoso da pessoa com deficiência de todo o Brasil todos os beneficiários da Previdência Social são muito bem-vindos se inscreve no canal se ainda não é inscrito pessoal vem fazer parte dessa rede de apoio porque além de informação diária todo dia eu tô aqui trazendo conteúdo de utilidade pública para os aposentados e pensionistas do INSS além disso esse canal também é sua rede de apoio porque nós apoiamos os projetos que estão em andamento em de tramitação no Congresso Federal que vai beneficiar você que é idoso você que é portador de deficiência então se inscreve no canal deixa o joinha pessoal tô vendo que muita gente tá assistindo o vídeo não deixou o joinha e o joinha extremamente importante para a gente continuar nossa luta diária por vocês tá bom então eu conto com seu apoio deixa o joinha e deixa a sociedade aqui nos comentários porque como tá sendo criados muitos benefícios nós estamos fazendo um trabalho aqui no canal de entrar em contato com a prefeitura com o governo aí do município do estado que você coloca nos comentários para descobrir se tem algum benefício principalmente voltado aos aposentados e pensionista e aí a gente traz a informação para vocês em vídeo beleza então deixa aí de qual cidade e estado vocês falam eu sou de São Paulo capital o clima que hoje tá bom e por aí hein pessoal bota as notícias falei que eu vou compartilhar três ótimas notícias não é vamos lá antes de eu compartilhar a primeira gostaria de reforçar a prova de vida do INSS pessoal olha só essa matéria que me deixou um pouco preocupada e é importante reforçar essa informação eu peço seu apoio que no final desse vídeo compartilhe esse vídeo pessoal nos seus contatos do WhatsApp né os seus Facebook seu Instagram suas redes sociais caso você tenha compartilha com sua família com seus amigos com seus vizinhos porque ainda existe a segunda essa matéria e ainda um terço um terço dos segurados ainda não fizeram a comprovação de vida que é obrigatória desse mês eu tô falando pessoal aposentado pensionista BPC Loas auxílio doença enfim dos beneficiários da previdência que devem realizar agora até o dia 30 de junho né essas pessoas se não realizarem pessoal a prova de vida elas vão ter o benefício suspenso e por isso é tão importante reforçar esse assunto já que informação é poder e o objetivo é orientar vocês para que esse benefício não seja suspenso né a gente não quer que isso aconteça então por isso que eu gosto de reforçar esse assunto que pode te prejudicar suspender no seu benefício previdenciário sua aposentadoria sua pensão tá bom olha só a prova de vida pessoal só reforçando rapidinho a gente vai para a primeira boa notícia porque eu falei que são três então não sai do vídeo não que você vai se surpreender essas notícias que eu vou trazer pode mudar sua vida inclusive pessoal tem uma convocação importantíssima aqui para os aposentados então fica até o final porque você precisa saber notícia boa hein mas olha só rapidinho a prova de vida ela voltou a ser obrigatória em 1º de junho mesmo assim 11 milhões de pessoas ainda estão com a realização do processo pendente junto ao INSS o INSS né ele trouxe um calendário ao todo são 36 milhões de pessoas que devem realizar a prova de vida 25 milhões realizar a prova de vida até abril né nesse sentido um em cada três segurados ainda não realizou então olha só o calendário para você não perder a data e você não ter o seu benefício risco de ter o seu benefício suspenso tá então agora em junho até o dia 30 desse mês deve realizar a prova de vida pessoal todos os aposentados pensionista beneficiários do INSS que venceu a prova de vida em março e abril do ano passado de 2020 mas que não realizaram ainda então essas pessoas devem realizar agora em junho tá bom o pessoal que venceu em maio e junho deve realizar agora em julho no mês 7 o pessoal de julho e agosto deve realizar agora em agosto o pessoal de setembro e outubro deve realizar agora em setembro o pessoal de novembro e dezembro deve realizar agora em outubro o pessoal de janeiro e fevereiro desse ano que venceu agora e ainda não realizou deve realizar até novembro e o pessoal de março e abril desse ano deve realizar até dezembro então essas são as datas tá bom então repetindo agora em junho pessoal de março e abril deve realizar ano eu não lembro em que mês que eu fiz a minha prova de vida então não se lembra na dúvida realiza agora em junho para você não ter problemas com seu benefício tá bom pessoal agora quero falar aqui para vocês que hoje sobre as notícias do dia né o que que tá acontecendo hoje teve aí uma atuação na cidade de são paulo por um grupo de profissionais da educação né eles realizaram um ato hoje em frente à câmara municipal a favor da vacinação geral da categoria por falar nisso eu gostaria de saber de vocês se a escola e onde vocês moram não retornou não retornou como que tá a pandemia aí na sociedade em pessoal eu sempre gosto de conversar com vocês a respeito disso porque eu não gosto de só ficar dependente da mídia para informações eu gosto de conversar com os deputados com senadores com o povo principalmente vocês aposentados e pensionistas que são o público do nosso canal então deixa aqui nos comentários aí na sua cidade a pandemia melhorou piorou tá na mesma como que estão os casos de pandemia aí os comércios estão abertos não você já conseguiu tomar vacina sim ou não deixa aqui também nos comentários que eu tô fazendo uma pesquisa sobre isso e você é a melhor fonte para mim né de informações porque vocês trazem as informações reais né então deixa aqui nos comentários pessoal porque muita coisa tá acontecendo é muito triste o cenário do Brasil isso tem que passar logo né para gente voltar a nossa vida ao que era né como era pelo menos mas eu gostaria que você deixasse nos comentários como que tá a situação da pandemia se você já se vacinou né eu estou ansiosa para tomar minha vacina ainda não chegou minha data mas não vejo a hora de chegar porque a vacina tá sendo uma esperança aí para o povo né e agora pessoal vamos começar as notícias boas aqui com vocês olha só calendário da segunda parcela do 13º já começa agora pessoal no dia 24 de junho né lembrando que agora vocês terminou agora né pessoal tá terminando o pagamento hoje inclusive da última parcela do 13º salário INSS antecipado para quem não acreditou tá aí foi liberado todo o pagamento da antecipação da primeira parcela você chegou a pegar a primeira parcela 13º salário INSS sim ou não foi bom para vocês pessoal vocês gostaram que conseguimos juntos antecipar o 13º 13º nós pressionamos porque é como eu falei para vocês esse canal além de informação é sua rede de apoio por isso é importante você comentar deixar aqui nos comentários bastante comentário sobre o que que você tá achando do país o que que você acha que o governo deveria provar para ajudar os beneficiários da Previdência justamente porque quando você comenta a gente sempre mostra o print dos comentários comentários que vocês deixam aqui mostrando a voz dos aposentados como que o governo sabe o que os aposentados querem através das redes sociais dos manifestos né então quando você se manifesta através dos comentários eu consigo printar isso e quando eu tô conversando com os parlamentares nas redes sociais eu sempre consigo mostrar e falou tá vendo a maioria tá pedindo aqui ó tá pedindo essa ajuda tão querendo isso tô querendo vacina não tão vacinado tão vacinado por isso que eu peço para vocês comentarem bastante porque isso ajuda a gente mostrar para o congresso que vocês são ativos na internet estão de olho em tudo e vocês têm sim né o que vocês gostariam que eles fizessem por você então deixa aqui nos comentários tá é se você foi boa antecipação ou não até para gente poder levar essa valorização desse projeto que foi aprovado né para o congresso falando olha os aposentados estão agradecidos eles falaram que conseguiram guardar ou não conseguiu guardar nada todo décimo terceiro foi pagamento de dívida o que que foi aí a sua primeira parcela pessoal tem alguém que ainda tem algum restinho que sobrou da primeira parcela ou já foi tudo embora deixa aqui nos comentários que eu quero saber dia 24 de junho começa a segunda parcela a ser liberada do décimo terceiro salário vai do dia 24 de junho até o dia 7 de julho tá só que aqui pessoal isso é importante aqui vocês saberem que essa segunda parcela que vai começar a ser paga agora em junho junto com seu salário ela vem desconto de imposto de renda então não esqueçam tá muita gente tá fazendo cálculo aí dessa segunda parcela baseada achando que ela vai acontecer agora ser igual foi a primeira né sem desconto nenhum mas vai ter desconto vai ter desconto de imposto de renda como vai funcionar para isso segurados com idade de até 64 anos e renda superior a 1.903 reais e 98 centavos essas pessoas elas terão desconto do IR sendo calculado sobre o valor das duas parcelas então se é superior a 1.903 você vai ter o desconto se o seu salário é menor que 1.903 você não tem desconto tá já o segurado que a partir de 65 anos só terá o imposto de renda aplicado se o seu valor do benefício é superior a 3.807 reais e 96 centavos aí você vai ter a segunda parcela aí né se for menor que isso e você tiver 65 anos você vai ter isenção do imposto de renda só se for maior que isso o valor 3.807 tá bom agora pessoal vamos lá para as notícias boas essa semana vai ser dia 10 do 6 anota essa data data importantíssima vai ter a pauta e votação na comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa a reunião deliberativa extraordinária é uma audiência pública é uma votação do projeto de lei 341 de 2021 que projeto é esse Ana esse projeto pessoal é o que eu assegura aos trabalhadores aposentados demitidos sem justa causa o recebimento das parcelas do seguro desemprego por tempo de duração do estado de emergência pública causada pela covid-19 isso mesmo esse projeto de lei ele foi criado pessoal no intuito de ajudar os aposentados que trabalham porque os aposentados é que estão trabalhando né tem até aqui a justificativa olha só a justificativa desse projeto é que a pandemia decorrente do covid-19 ela ainda causa dificuldades em vários setores da sociedade mas no campo de trabalho essas dificuldades são quantificáveis a queda na força de trabalho foi dramática pessoal mais de 7 milhões de pessoas foram demitidas sendo que a maioria delas não foi em busca de uma nova colocação em virtude das políticas de transferência de renda e auxílios emergenciais né se essas pessoas tivessem ido em busca de uma recolocação no mercado estaríamos então vivenciando altíssimos níveis de desemprego o número de pessoas fora da força de trabalho subiu para quase 75 milhões independente do que seja sabe que o aposentado ele é sempre muitas vezes discriminado principalmente nessa questão de vaga de emprego então se o aposentado foi demitido é difícil se ele conseguisse recolocar no mercado de trabalho de novo né e como ele contribui com a previdência social né esse projeto de lei ele visa o que ele tem os mesmos direitos principalmente o seguro desemprego três parcelas de até 1.500 reais então você aposentado foi demitido na pandemia se esse projeto for aprovado você pode pegar até 4.500 reais até três até três parcelas de 1.500 reais dependendo de qual foi o seu salário na qual você saiu da empresa né então esse projeto ele já tem data tá para ser aqui é pautado pessoal dia 10 de junho então ele vai ser votado ele sendo votado aí eu vou trazer para vocês eu vou acompanhar eu vou assistir essa votação você também consegue assistir tá bom porque é uma audiência pública todo mundo consegue assistir ao vivo tá bom mas quem não conseguir não tem problema por isso que eu falo para se inscrever no canal deixar o joinha no vídeo porque aqui informação é poder pessoal e saindo a informação eu sempre vou trazer para vocês tá bom e olha só então essa foi a primeira notícia eu falei que são três não são essa foi a primeira e tem uma convocação aqui para vocês aposentados maravilhoso que vai dar muita grana pode dobrar o valor da sua aposentadoria pensa sua aposentadoria se ela dobrar o valor e isso eu tô falando para o Brasil inteiro pessoal é uma coisa automática olha só que boa notícia já vou trazer mas rapidinho aqui eu quero falar também para vocês que abrir um aqui rapidinho pessoal para quem tiver interesse alguém da família tá um concurso do INSS olha só o Ministério da Economia aprovou um edital que deve sair agora em 2022 o pedido para o novo concurso do INSS foi encaminhado ontem segunda-feira dia 7 de junho ao Ministério da Economia a quantidade exata de vagas não foi confirmada ainda porém existem cargos para serem ocupados dos aposentados das aposentadorias futuras e dos militares que foram contratados temporariamente né olha que legal então o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social INSS 2022 ele já começou a dar os primeiros passos para sua concretização ontem o Leonardo Rolim que é o presidente do Ministério da Economia ele informou da presidência ele informou que recebeu o pedido do concurso e que está muito confiante com a sua autorização de fato abre aspas foi o que ele disse tá de fato nós precisamos contratar mais servidores ano passado nós contratamos cerca de 3 mil temporários que vão até o final desse ano e vamos precisar sim fazer um concurso para substituir esses funcionários e substituir também servidores que estão se aposentando né então olha que legal essa matéria pessoal que saiu aqui referente ao novo concurso do INSS INSS a última solicitação que o órgão fez ao Ministério previu um edital com mais de 10 mil vagas abertas distribuídas nos cargos de perito médico INSS analista do INSS e técnico do INSS para candidatos do nível médio técnico e superior o último concurso do INSS aconteceu em 2015 nele foram abertas 800 vagas para o cargo técnico do seguro social 150 vagas para cargo de analista do seguro social com formação e serviço social totalizando 950 vagas olha que legal né agora pessoal vamos para a segunda boa notícia do dia de hoje eu falei para vocês que esse vídeo aqui estaria repleto de boa informação que eu iria compartilhar três ótimas informações eu já compartilhei a primeira que é do seguro desemprego agora vou compartilhar a segunda né o segundo desemprego para aposentado né olha que legal e a segunda pessoal também vai beneficiar e pode mudar a vida de vocês então presta atenção nossa segunda boa notícia em seguida eu vou trazer sobre uma convocação uma surpresa maravilhosa para todos eu disse todos os aposentados pensionistas do Brasil então você é aposentado fica nesse vídeo até o final porque ainda tem informação boa eu tenho mais duas informações essa daqui que eu vou compartilhar agora e em seguida a melhor de todas né porque essa notícia que eu vou dar para vocês pessoal pode mudar de fato a vida dos aposentados então presta atenção porque isso é oficial tá olha só prorrogação do auxílio emergencial foi confirmado pelo governo pessoal o governo o auxílio emergencial federal que o Brasil inteiro que terminaria agora em julho a quarta parcela ao que tudo indica ele vai ser prorrogado o ministro da economia confirmou isso ontem o ministro da cidadania também né essa prorrogação do auxílio ela deve custar cerca de 18 bilhões de reais aos cofres públicos tá pessoal de acordo com informações de bastidores uma possível prorrogação do auxílio vai custar mais ou menos 18 bilhões ao Palácio do Planalto e tudo isso vai vir do orçamento oculto que o governo já tinha feito se preparando para esse momento né então o governo federal vai ter que desembolsar pelo menos no mínimo cerca de 18 bilhões de reais para pagar a prorrogação do auxílio emergencial pelo menos é isso que dizem as fontes de dentro do próprio Palácio do Planalto esse seria o montante suficiente para pagar mais dois meses de programa com isso o governo passaria ter o poder de fazer mais dois repasses assim o projeto não chegaria ao fim mais no próximo mês de julho e sim no próximo mês de setembro os 18 bilhões podem parecer muito dinheiro em uma primeira vista mas é o que o ministério da economia estava querendo informações dos bastidores dão conta de que membros do ministério até estavam dispostos a pagar uma prorrogação do auxílio eles só não queriam liberar mais 44 bilhões de reais para fazer esses repasses esse seria o valor do programa se a extensão durasse até o próximo mês de novembro então caso essa prorrogação de dois meses se confirme vai ser uma espécie de vitória da equipe de Paulo Guedes isso porque eles irão conseguir a prorrogação mas por um tempo reduzido porque em seguida o governo pretende lançar o novo programa de reformulação do Bolsa Família então uma notícia boa pessoal porque a gente vê como que é a pressão do povo é só fazer pressão que o governo cede por mais que o governo falou que não iria prorrogar o auxílio agora já mudou o discurso e vai sim ao que tudo indica prorrogar o auxílio de dois a três meses então vamos se preparar porque tá tendo uma pressão forte no congresso inclusive o centrão orientou o presidente Jair Bolsonaro a aumentar os valores do auxílio de 150 a 375 reais para 400 reais no mínimo mãe solteira cota dupla e também até dois membros da mesma família recebendo é importante vocês se atentarem ao auxílio emergencial porque se você tá com filho desempregado com alguém na sua casa que é maior de idade essa pessoa se você recebe até um salário mínimo lembre-se que sua renda não impacta mais como renda per capita o que acontece Ana significa que as pessoas da sua família poderão aí se atender os critérios do programa receber essas parcelas de auxílio emergencial que ajuda muito inclusive pessoal eu gostaria de saber se você é aposentado e pensionista ou beneficiário da Previdência tem alguém dentro da sua casa que conseguiu pegar o auxílio emergencial federal sim ou não tem alguém aí porque eu tô fazendo uma pesquisa para ver porque tem muitos outros aposentados que desconhecem isso mas como a renda é até um salário mínimo da maioria é foi desconsiderado benefícios até um salário mínimo contabilizar como renda per capita para benefícios do governo então vocês podem ter direito e nem faz ideia de que pode receber esse auxílio emergencial que tá sendo pago agora vai ser prorrogado né então essa é a segunda boa notícia e agora vamos para a terceira a maravilhosa notícia uma convocação pessoal isso daqui é uma surpresa muito boa que acabou de sair que se acontecer pessoal vai beneficiar demais a vida de milhares de aposentados e pensionistas do INSS tá bom olha só a revisão da vida toda do INSS ela avançou no STF com três votos a favor mas não é só isso não pessoal vou explicar agora essa matéria maravilhosa aqui que saiu agora na Folha de São Paulo saiu na UOL saiu em diversos aqui sites famosos de mídia jornalístico e eu vou compartilhar agora com vocês porque isso pode mudar a sua vida você pode ter o dobro do valor de salário se isso aqui acontecer e eu acho que vai acontecer e é por isso que eu vou trazer esses detalhes para você então mais uma vitória aí para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil é a voz do aposentado sendo ouvida fazendo a diferença conquistando mais liberdade conquistando mais qualidade de vida mais justiça mais inclusão social mais igualdade social e é isso que a gente quer é por isso que esse canal existe para dar força a você então quem aí é a favor da revisão da vida toda deixa aqui nos comentários eu acho que eu sou a favor da revisão da vida toda e eu quero saber pessoal que eu também tô fazendo uma pesquisa aqui no canal e vocês me ajudam muito quando vocês comentam tá é porque eu tô tentando buscar aqui alguns conteúdos que faça sentido para você que assista então eu gostaria de saber qual é o benefício que você recebe hoje pensão aposentadoria auxílio doença auxílio reclusão auxílio invalidez qual é o benefício que a gente trouxe mais conteúdo mais informação sobre ele para você deixa aqui agora nos comentários comenta aí bastante é pensão é aposentadoria é auxílio doença auxílio reclusão auxílio invalidez qual é o benefício do INSS que você recebe atualmente do governo né da Previdência Social deixa aqui nos comentários porque isso vai ajudar a gente a fazer um levantamento dos principais benefícios para gente trazer mais informação para vocês mas essa daqui pessoal ela vai beneficiar os aposentados pensionistas do Brasil inteiro porque olha só o julgamento pelo STF que é o Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda avançou favoravelmente aos aposentados até o início da tarde dessa segunda-feira dia 7 de junho com placar apontando três votos pela aprovação do direito em sessão do plenário virtual iniciado na última sexta-feira dia 4 de junho e prevista para durar até essa sexta-feira dia 11 de junho o Supremo ele discute se as regras presentes na Constituição permitem que os aposentados utilizem todas as suas contribuições previdenciárias inclusive aquelas realizadas em moedas anteriores ao real no o recálculo do valor dos benefícios alguém aí trabalhou contribuiu com INSS antes do plano real antes do valor da moeda no Brasil ser real vocês trabalharam com outras moedas sim ou não deixa aqui nos comentários pessoal que eu quero saber quem aí trabalhou antes de do real né antes de 94 o que que acontece pessoal o direito da revisão da vida toda a revisão da vida toda ela é maravilhosa pessoal eu vou explicar para vocês o quanto ela pode mudar a sua vida o a sua questão financeira da noite para o dia fora que você ainda pode pegar uma indenização de até 200 mil reais gente é muita grana olha só que notícia maravilhosa tá prestes a acontecer e vai mudar a vida de vocês aposentados e pensionista o direito a revisão da vida toda ele já foi julgado legal pelo STJ que é o superior Tribunal de Justiça mas um recurso apresentado pelo INSS que o Instituto Nacional do Seguro Social questiona a constitucionalidade dessa ação judicial no julgamento virtual do STF até o momento relator Marco Aurélio ele voltou pela constitucionalidade da revisão e foi acompanhado pelos ministros Edson e Carmen Lúcia a corte possui 11 membros nessa modalidade de julgamento os votos redigidos pelos ministros são inseridos em um sistema eletrônico e disponibilizados pela consulta no portal do STF na internet pedir a revisão da vida toda significa iniciar uma ação na justiça para solicitar o recálculo da aposentadoria com a aprovação de contribuições realizadas antes de julho de 1994 essa possibilidade ela existe porque a reforma previdenciária de 1999 criou uma regra de transição que mudou o cálculo dos benefícios ao fazer a reforma o governo criou duas fórmulas para apuração da média salarial para quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 99 o sistema de transição definiu que a média seria feito sobre 80% das maiores contribuições realizadas a partir de julho de 94 aos trabalhadores que iniciassem suas contribuições a partir de 27 de novembro de 99 a regra permanece né estabelecer permanente estabeleceu o cálculo sobre 80% dos mais altos recolhimentos desde o início das contribuições e na comparação entre as duas regras a de transição prejudica o trabalhador que concentrou as maiores contribuições previdenciárias da sua vida antes do início da vigência real do da moeda do país né que foi em julho de 94 por isso aposentados que tiveram suas rendas reduzidas pelo sistema de transição pedem a revisão para aplicação da regra permanente cujo texto permitiria o cálculo sobre recolhimentos realizados durante a vida profissional existe portanto um perfil específico de aposentado que pode ganhar a revisão da vida toda aquele que começou a trabalhar antes de julho de 94 e que fez nesse período as maiores contribuições previdenciárias da sua vida por tempo suficiente para melhorar a sua média salarial é uma revisão que beneficia o seu trabalhador com o perfil contributivo invertido ou seja que recebeu os maiores salários no início da carreira e se aposentou no momento em que tinha uma renda mais baixa então pessoal você pode ter direito a dobrar a sua aposentadoria ainda pegar uma idealização de até 200 mil reais então isso tudo aqui tá favorável já tem quatro votos a favor né vai até dia 11 julgamento eu tô bem otimista que a gente vai conseguir ganhar essa luta e se ganhar eu vou trazer um vídeo aqui falando e orientando como você vai entrar com a ação para você poder dobrar sua aposentadoria por isso fica ligado no canal compartilhe essa informação para mais gente conhecer o nosso canal conhecer a informação conhecer a luta vim fazer parte para ajudar nesse movimento a conquistar mais qualidade de vida mais inclusão mais benefício mais igualdade social a ouvir a voz do aposentado e pensionista porque aqui vocês estão em volta bom então muito obrigada pelo carinho um beijo fiquem com deus e até amanhã